Eruane, Eruana, Eruane, Negra Giga de Madama Nesse momento de glória rebuscando a história, Manganga vem falar Da cultura bambu de África negra angola Nesse momento de glória rebuscando a história, Manganga vem falar Da cultura bambu de África negra angola Guerreiro Jagas, levante a bandeira Pastinha xinga, capoeira de Angola Guerreiro Jagas, levante a bandeira Chama os suquisis, supe rei quilombola Eruane, Eruanda, Eruane Negra Giga de Madama Eruane, Eruanda Eruane Negra Giga de Madama Faça colono, pedir Maleme Faça colono, pedir Maleme Faça colono, pedir Maleme E cubra o corpo com a Anga Faça colono, pedir Maleme Faça colono, pedir Maleme E cubra o corpo com a Anga Não há o Brasil sem a África Não há a Bahia sem Angola Não há o Pelourinho sem o Holotun Quando o tambor tá rufando, quem comanda é o Cambandu Faça colono, pedir Maleme Faça colono, pedir Maleme Faça colono, pedir Maleme Faça colono, pedir Maleme E cubra o corpo com a Anga Eruane, Eruanda, Eruane Negra Giga de Madama Nangoruki, Luanji II Percebendo a traição Dos Lusitanos querendo fundar o Império Cristão Tentou alertar o sol, mas Passá-los daquele engano De bagares impostos em forma de seres humanos E se engarrenou no Dentongo Pra libertar seu povo das dores Travando batalha contra os colonizadores Zambiabungo na fé Contra qualquer opressão Aceita, Moila, Mojá, Gamário, Rosmão Faça colono, pedir Maleme Faça colono, pedir Maleme Faça colono, pedir Maleme E cubra o corpo com a Anga Faça colono, pedir Maleme Faça colono, pedir Maleme Faça colono, pedir Maleme E cubra o corpo com a Anga Eruane Eruanda Eruane Negra xinga de matamba Eluande, Eluanda Diga aí Eluanda, Eluande Negra xinga de matamba Eluande, Eluanda Eluande, Eluanda Eluande, Eluanda Negra xinga de matamba Eluande, Eluanda Eluande, Eluanda Edo André, Edo André, Edo André, Negra Diga de Matamba Edo André, Edo André